Na mansão, a Iarla, a Raíssa, pô, então tem pessoas que não são sugadores, pelo contrário, são trabalhadores, mano. Mas acredito muito no normal do ser humano, pô. Um exemplo, um exemplo, eu estudei numa escola, pô, lá não foi 100% legal não, pô, mas eu sinto saudade, tá ligado? Eu lembro sempre das coisas positivas, sempre. Eu recebi um toque ontem, mano, acredito que como eu tô lidando com muita coisa, muitos influenciadores, muitas pessoas passam pela minha vida e sempre vão apontar o erro. Eu sou certo, cara, sou toguro, pecador, ser humano e às vezes algumas pessoas querem mais. Ah, eu não quero, que nem entrou a minha menina, essa semana ela ganhou 100 mil seguidores em 4 dias. Galera, eu passei minha vida inteira pra ter 100 mil seguidores, mano. Passei 3 anos da minha vida pra ganhar um real do YouTube, pra ganhar um real de Instagram, Facebook, algo afim. 3 anos! Hoje a galera tá muito prematura, 2 semanas a galera já monta canal, 3 semanas já tá monetizando, 4 semanas já tem mil dólares na conta. Então, tipo, professor chato, mano, eu sou chato. Quando eu vejo que algo tá errado, eu vou blindando, eu vou afastando. E nisso às vezes causa o, pô, por que esse cara não me ajudou, pô, por que ele ajuda tal menina, por que ele ajuda tal pessoa e não me ajuda. E vai e fala, mano, eu tô no pré-treino, mano. Nossa, eu não tenho... Eu tô... Não tem sugador, fala. É só isso, o resumo é esse, mano. Às vezes as pessoas não entendem muito que... O sucesso não depende da mansão, não depende do teu goro. A mansão é só um tapinha, mano, vai. Vai depender da pessoa continuar, sabe? Tendo gratidão com ela mesmo. Se a pessoa ingrata comigo ou com a mansão, ela ingrata com o mundo, mano. Bom, é macha, mano. Minha vida sempre tá indo porque eu sou grato, mano. Tô na Europa, país frio, cinzento. E nós tá vivendo, tô com saúde e tô com Deus no coração. Primeiro, a gente tem que entender o que é hype, né? O que é essa palavra. Muitas pessoas utilizam essa palavra como algo negativo, né? Ah, hype! Ah, isso! O que é hype? Você consegue me designar? Você sabe o que é hype? Hype é você ter ascensão. Hype é você tá no seu melhor momento. Hype é você estudar e falar, mano, esse cara é bom, tá no hype, mano. Pô, esse cara treinou, esse cara estudou, esse cara se dedicou e ele tá no hype. O pose do rodo tá no estilo de música e o cara tá no hype. E será que ele não fez tudo pra tá onde ele tá hoje? Não trabalhou, não se dedicou, não fez, não aconteceu? A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala, pô, a pessoa faz tudo pelo hype como se o hype fosse algo negativo. Pô, o cara vendeu a alma pra tá no hype. É isso que as pessoas utilizam. O cara faz aquilo pra tá no hype. Não, não faço, não preciso disso. Eu faço o que eu gosto, o que eu amo, o que eu posso. Eu não preciso de ninguém, mano. Consegue entender? Ninguém pra ter meu hype. Não utilizo de ninguém pra ter meu hype. Faço trabalho pra caramba, inclusive. Eu fico dois dias sem dormir, estudando, trabalhando, pra vir alguém falando, pô, esse cara faz tudo pelo hype. Esse vídeo foi pelo hype. Pô, eu sou youtuber. Eu gravo vídeos, então, consequentemente, eu tenho que gravar e postar vídeo. E tudo pelo hype, pô, eu sou um sonho. Tudo pelo trabalho, acredito que sim. Não, não vou vender minha alma, não vou me matar, não vou falar groselha na internet pra ter hype. Eu acho que isso que é o ruim, mano. Você falar groselha, você falar mentiras, você querer desmerecer o outro pra ter hype. Pessoas que só conseguem brilhar na treta. Conhece pessoas assim, influenciadores? Que o cara só tá em ascensão porque ele se envolve em treta, se envolve em polêmica. Consegue ver isso? A pessoa não é nada, sozinha. Não consegue trabalhar sozinha, não faz nada, não posta nada. E a única coisa que ela posta é treta. Coisa ruim, coisa negativa, coisa supérflua de outra pessoa pra ser notada. Eu acho que isso é ruim, isso é feio. Isso é grotesco. Pra ser notado, eu preciso falar mal de fulano. Pra eu ter uma visibilidade maior, eu tenho que falar mal de ciclano. Eu acho que isso é zoado, isso é feio. Você nunca vai ver eu fazendo isso. Nunca você vai ver eu abrindo uma live ou eu entrando numa repercussão porque eu quero. Ah, vou falar mal de fulano pra eu ter uma repercussão. Vou falar mal de ciclano pra eu me beneficiar com a treta e eu me sentir bem. Você nunca vai ver eu fazendo isso, sinto muito, mano. E eu aprendi muito com algumas tretas que eu me envolvi no passado. Que a minha maior verdade é ficar quietinho, silêncio e seguir o trabalho. Tudo passa, tudo vai e tudo se resolve. Então, tudo por hype, eu acho que o hype maior negativo, né? O trabalho maior negativo é você falar mal de alguém pra ter uma repercussão. Sabe? Isso é feio, isso é baixo, isso é baixíssimo. É como você dar um soco errado numa luta. A internet tá aí toda pra você, pra nós trabalharmos, pra nós gravarmos algo legal. Gravar aquela criança ali, ó. Sabe? Uma coisa é eu vim aqui dar um chute na criança e saí num jornal. Pô, Toguro, influenciador brasileiro, dá um chute numa criança na Romênia. Tá no hype, vai tá na repercussão, mas não na repercussão negativa, mano. Você vê, tem pessoas aí que entram em babado e ganham trilhões de seguidores utilizando a morte de alguém, utilizando alguma desgraça alheia. Eu faço tudo com o meu trabalho, eu faço tudo que eu amo. Lá atrás, eu deixei de ganhar meu dinheirinho pra viver de rede social. E eu fiquei três anos sem ganhar um real de rede social, mano. Trabalhando e tendo no meu rede social. Depois foi muito difícil ganhar um pouquinho a mais e largar o trabalho.